Olá, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para a nossa aula de inglês do grupo 3. Hoje nós iremos trabalhar a nossa postila de inglês lá na página 16. Então, a água na postila, página 16, observe a cena. O que vocês estão vendo? Então, nós temos o quê? Nós temos a Kate, o Roy e o Dele, que é o papai deles, lavando o carro. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa imagem para depois a gente estar trabalhando a atividade, que é a buquete. Então, ali apareceu um cat. O que cor é esse cat? Vocês lembram que nós já trabalhamos nas cores, inglês? Quais são as cores que nós já trabalhamos? Nós já trabalhamos a cor blue, que é azul. Fala com a teacher, blue. Nós já trabalhamos a cor yellow. Então, o cat é a cor yellow. Então, ele está na cor yellow. E hoje também nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cor green. Então, nós temos as três cores. Blue, yellow e green. Ok? E aqui, para a gente fazer essa atividade, nós vamos estar ouvindo o áudio da historinha do Kate Spine. Então, o nome desse cat. Então, o cat, geralmente, é animal de estimação de muita gente, né? Quem aqui tem um cat em casa? Vocês têm? Então, geralmente, as pessoas gostam muito de ter um cat, que é o nosso gato, ou ter um dog, que são os dois animais de estimação mais comuns. Mas é claro que nós temos outros animais de estimação, como o fish, entre outros, alguns pássaros. Então, vamos trabalhar o vocabulário de hoje? Cat, dog. E vocês sabiam que esses animais de estimação precisam ter cuidados? Quando nós temos animais de estimação dentro da nossa casa, eles precisam ter cuidado, precisam ter banho, carinho, ração, remédio, vacina. Então, você precisa cuidar do seu animalzinho de estimação. Não é só você pegar ele e colocar dentro da sua casa. Senão, ele vai ficar doente, ele vai ficar triste. Então, você precisa ter cuidados. Então, se você não tem tempo de cuidar do animal de estimação, você não precisa pegá-lo. Não precisa levá-lo até a sua casa, que ele vai deixar, que vai precisar dos seus cuidados. Ok? Então, você precisa cuidar. Então, nós vamos falar hoje sobre o nosso cat, que é o Cates B. O nome desse cat é da Roy e do Ben. Então, eles acharam o Cates B no jardim. Vamos ouvir a história? Eles estavam lá observando e escutaram o miau, miau, miau do cat. E daí, eles descobriram esse cat. Então, a teacher vai colocar a história aqui para vocês. E aí, eles descobriram o Cates B. O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Jum, Cate! Oh, o que é isso? Eu não sei. É um cat. Um cat azul. Oh, um cat azul. É um cat azul. Quem é isso? Boa ideia. Então, ele fala que é um gato yellow e é um gato big. O cat é big, que é grande. Então, não é um cat bebê. Eles já acham o cat grande, né? Já criado. Então, eles vão pegar esse cat, que eles vão dar o nome de Cat Big, e vão levar para a sua casa, ok? Que ele é yellow e é big. Big quer dizer grande. E a nossa atividade, vocês irão estar colorindo o rabo do cat. De que cor? Da cor yellow. A teacher já coloriu. E vocês também vão precisar de bolinhas de papel crepão yellow. A teacher já fez a dela aqui. Se você não tiver o papel yellow, mas tiver a tica guache, pode pintar um pedacinho de papel higiênico e esperar ele secar para você colar no rabo do seu cat, ou até mesmo um tecido. Procure alguma coisa yellow, aí na sua casa, um pedaço de tecido, de papel, de papel crepão, e faça a colagem. A teacher aqui vai fazer a colagem com papel crepão. Então, nós vamos colocar as botinhas de cola no rabo do cat. E qual que é o cat que a teacher falou? E yellow. E vamos colar as bolinhas para ficar bem legal. E depois que terminar, vocês não podem esquecer que não pode fechar a porchila na mesma hora, senão vai ficar grudada a página na outra, rasgar a sua porchila. Então, nós precisamos ter alguns cuidados. Não se esqueçam dos nossos cuidados com a nossa porchila. Ok? Então, aqui está a nossa atividade. Aqui você já enfeitou o rabo do queijo B, com a cor yellow. Aí depois, agora só é esperar secar. Goodbye! Até a próxima aula! Boa atividade! Beijo, beijo! E aí Obrigado.